Primeiramente, saudações. Este trabalho apresenta a análise ergonômica do trabalho e avaliação pós-ocupação por meio de um estudo de casa. São autores desse trabalho Luiz Antônio dos Santos Franz, Corinta da Trindade de Asneta, Ercília da Rosa Tolvo da Universidade Federal de Pelotas e Juliano Ramírez de Moraes Bagioto do Instituto Federal Rio Grandense. Primeiramente, contextualizando, cabe ressaltar que como qualquer ambiente construído, ambientes laborais que não atendem às necessidades dos seus usuários tendem a contribuir de forma negativa no desenvolvimento das atividades, afetando o desempenho dos trabalhadores, além de poder gerar prejuízos à saúde. Neste contexto, o presente trabalho buscou apresentar os resultados obtidos durante a aplicação de uma ET, tentando identificar em que nível as manifestações obtidas em campo contribuem para a compreensão da qualidade percebida pelo usuário durante a avaliação pós-ocupação, a APO. Em termos de método, o objeto de estudo foi uma empresa de serviços jurídicos da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, e utilizou-se quatro etapas, sendo a primeira análise global do ambiente, pela observação em loco, identificação do ambiente, considerando os processos, atividades, espaço físico, na sequência, a percepção dos usuários pela aplicação de questionários, e por fim, a avaliação do ambiente pela implementação de ferramentas. Essa empresa, ela possuía, no momento do estudo, 52 trabalhadores divididos em oito setores, e os levantamentos acabaram revelando alguns aspectos no tocante ao ambiente de trabalho pelo olhar dos trabalhadores. Temperatura foi entendida como excelente, contudo, o ruído não apresentou um resultado tão bom, ficando como regular, já a iluminação, espaço físico e imobiliário apresentaram um resultado mais distribuído, tendendo a excelente. Em termos de organização do trabalho, do ponto de vista dos trabalhadores, observou-se que no tocante ao turno de trabalho, este era prioritariamente excelente, já a duração da carga horária se dividia entre bom e excelente, e relacionamento com a chefia, relacionamento com os colegas, foram identificados como excelentes. O ritmo de trabalho, por sua vez, já se distribuiu em torno de bom, e a pressão por cumprir metas, igualmente, também ficou em torno da compreensão de que seria bom. Ao verificar as sugestões de melhorias desses trabalhadores, observou-se que havia um foco bastante forte em termos de ergonomia física, com foco nas características das cadeiras, o apoio para os pés, o ruído de telefone, e assim por diante, conforme demonstrado no gráfico em tela. Os resultados, então, acabaram mostrando que a EIT identifica os conflitos e deficiências do ambiente, considerando as especificidades de cada situação observada, e propõe medidas corretivas ou transformadoras. A APO, por sua vez, se mostrou eficaz para traçar diretrizes quanto a aspectos comportamentais, funcionais e estéticos, porém, ela se mostrou ineficaz para avaliar as atividades desenvolvidas no ambiente e as necessidades de seus usuários. A EIT, incorporada à APO, possibilitou, de fato, uma melhor compreensão das características das atividades pelos usuários. Como conclusão, pode-se destacar que a EIT e a APO podem proporcionar conjuntamente melhor desempenho dos espaços, pois produzem informações complementares com foco na experiência do uso no ambiente. E como a EIT possui viés mais intensivos em atividade, caberia seu uso de forma complementar à aplicação da APO, com a possível obtenção de resultados mais consistentes pela sinergia de ambos. Com isso, fechamos a nossa apresentação e deixamos o nosso contato para eventuais esclarecimentos. Obrigado.